A Polícia Civil de Parauapebas apreendeu cerca de 800 botijões de cozinha roubados. Os produtos estavam armazenados em um depósito localizado no residencial IP. De acordo com a polícia, os produtos foram roubados no início deste mês por três indivíduos armados que interceptaram um motorista de um caminhão quando passava pela BR-150 no trecho próximo à comunidade Gogó da Onça, município de Xinguara. Segundo o motorista do veículo, ele foi amarrado pelos criminosos e jogado numa área coberta por mato. Em seguida, os bandidos dirigiram o caminhão com destino a Parauapebas. Ainda segundo o motorista, os criminosos descarregaram os botijões em Parauapebas e retornaram à BR, onde abandonaram o caminhão já sem nenhum botijão. Na ação, foram mais de mil botijões subtraídos, além de estepes avaliados em mais de R$ 5 mil. Macaco hidráulico, de R$ 500, dentre outros objetos, e R$ 1.930 em espécie. Os policiais fizeram diligências no residencial IP em um depósito de gás. E durante as campanas nas imediações, os investigadores encontraram uma grande quantidade de vasilhames de gás, que estavam encobertos com lonas. Nenhuma pessoa foi encontrada no depósito. A equipe policial, após averiguar os botijões e os lacres dos produtos, observou que os mesmos eram compatíveis com a nota fiscal de compra dos botijões. Segundo a polícia, o depósito foi alugado por um indivíduo desconhecido a uma outra pessoa que também não foi identificada. A polícia segue investigando o caso.